Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera, como é que cês tão? Eu espero que 100% porque no vídeo de hoje a nossa conversa vai ser muito interessante sobre um jogo que já vem me impressionando há bastante tempo, desde a primeira vez na verdade que ele foi anunciado e que agora divulgou uma nova gameplay detalhando fatores importantíssimos sobre o avanço do projeto e o nível incrível de realismo e física aplicados. Pois é galera, Project for Rushes é um jogo que começou a ser feito só por uma pessoa, mas que agora tá crescendo bastante no seu desenvolvimento. Inclusive ele foi apresentado como um dos índies mais aguardados pra chegar em 2023. E aqui o nosso personagem vai se aventurar em primeira pessoa, sob uma ilha misteriosa que tem causado muita curiosidade por meio de pesquisadores e jornalistas, onde foi dito que nesse local existem coisas valiosas que podem mudar o rumo da história da humanidade. O seu personagem foi contactado pra ir pra esse local depois que vários pesquisadores e jornalistas desapareceram misteriosamente. E quando cês chegam nesse lugar, cês se deparam com uma ilha repleta de belezas naturais, mas ao mesmo tempo cenas de horror entre animais dilacerados e uma atmosfera assustadora que percorre esse lugar. No decorrer da exploração, seu personagem descobre que ali existe não só animais selvagens e famintos, como também uma força de elite inimiga que quer muito roubar as investigações que os jornalistas fizeram. Afinal de contas, se trata de informações muito valiosas. Se tratando de um mundo aberto amplamente explorável, Project Ferocious parece também dar uma boa ênfase na sobrevivência, onde o jogador precisa suprir ali algumas das suas necessidades, como também se manter de olhos bem abertos pra qualquer perigo. O desenvolvedor disse que o personagem pode fazer escaladas, mergulhar nas águas ao redor da ilha e até se esgueirar na intenção de oferecê-lo uma gameplay mais furtiva. Além disso, o jogo tem a intenção também de oferecer uma boa variedade de arsenal entre armas brancas e armas de fogo. Detalhe, cê também vai ter uma câmera fotográfica que vai te ajudar na hora de capturar provas e documentos sobre essa investigação misteriosa. Project Ferocious tá sendo desenvolvido no Warman Gen 4, tá galera? Onde um dos maiores objetivos do jogo é trazer uma física precisa, além de visuais incrivelmente detalhados. Como eu falei pra vocês, a gente já conversou um pouco sobre o game em alguns vídeos aqui do canal. E recentemente, o desenvolvedor divulgou também um novo trailer, né? Mostrando um nível impressionante de precisão dos objetos e formas destrutivas de cenário. Project Ferocious tá programado pra chegar em 2023 somente no PC por enquanto, tá? Mas a equipe também deixou bem claro que logo depois do lançamento, o jogo pode chegar na nova geração de consoles. Tudo vai depender do tempo e do interesse financeiro por parte de algumas empresas. O nível de biomas e diversidade do terreno do jogo também impressiona demais, viu galera? Dado que o jogo tá sendo feito por um cara só. E que no decorrer do desenvolvimento vem crescendo na sua equipe. Esse é mais um jogo que tem mostrado um desempenho fantástico sobre grandes empresas, né? Que precisam urgentemente sair da zona de conforto. Project Ferocious foi citado como um jogo de mundo aberto, sobrevivência e também terror. Uma das coisas que mais me impressionou nele até agora foi a física e o sistema destrutivo de cenário. Eu espero muito que esse jogo receba a atenção merecida, tá? E que a gente possa ver ele sendo lançado muito em breve. Enfim, essa foi uma breve análise pra manter vocês atualizados sobre o projeto, tá? E eu vou deixar seguir o novo trailer anunciado aqui pra vocês conferir junto com todos os trailers que já foram mostrados. É realmente impressionante, galera. Se vocês gostaram do vídeo, já estrala o tapão no like aí. E claro, deixa sua opinião aí também sobre esse projeto e o que você acha dele. Isso é sempre bom pra gente ir trocando ideia e opiniões aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho de notificações. Todas as vezes que eu fizer um vídeo novo no YouTube, ele vai te avisar em primeira mão. Eu vou indo nessa. Um grande abraço. Tudo de bom sempre. Falou, falou, falou. 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 O que é isso? 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 O que é isso?